Eu sou contra, eu gostaria Eu gostaria Eu pedi desculpas a vocês se eu não fui melhor Como vocês gostariam que fosse Mas infelizmente eu tenho que voltar para casa Porque tem missa me esperando lá E também porque eu tenho que continuar a escrita da minha tese Da próxima vez que nós nos virmos Ficaremos mais tempo com a graça de Deus Para podermos discutir uma praia De repente comermos um camarão E tomarmos uma cervejinha juntos Desta vez a gente era possível Mas quero agradecer o carinho de cada um De cada uma Quero agradecer a família de novas conservas A Fábio, o Alex A Marta Os tantos novos amigos que a gente já acaba de fazer Esse encontro com vocês Eu vou ficar, mas você quando vir a São Paulo Pode tomar a hora de chegar Então meus amores Quero carinhentamente agradecer o carinho A comida, a participação A disponibilidade de vocês Espero ter podido ajudar com alguma coisa Nesse nosso convívio Tá bom? Pra nós finalizarmos Quero pedir a todos que a gente reza o Nave Maria Juntos Nossa Senhora A Mãe da Evangelização É ela que Nos inspira A Evangelizar Maria Rainha dos Apóstolos Né? Junto com os Apóstolos Ela recebe o Espírito Santo E dali Do cenáculo O lugar onde o Senhor Alimentou os seus discípulos Ele agora vai passar a alimentar Com o fogo do Espírito Santo Esse fogo que deve Cada vez mais Aquecermos Iluminar-nos Abrir nossas mentes e corações Para que a gente passe a acontecer A vitória do Senhor O Seu reino Por meio das nossas práticas Por meio das nossas escolhas Por meio dos caminhos Que a gente fizer Por onde quer que a gente vá Nós sejamos pescadores e pescadoras De homens e mulheres Pescadores de almas Ave Maria Cheia de graças Que o Senhor é o vosso E bendita o seu esposo E nos abelhas Bendita o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Corai com nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Tom Vasconcelos Muito obrigado querido Por essa oportunidade Tão incrível De estar com vocês Pela sua orgulha Por estarmos juntos Nesse trabalho Tão lindo Que é falar de Deus Por meio da comunicação Padre Fábio Sem palavras Para o seu trabalho Aqui à frente Dessa turma Tão bonita E dedicada Na diocese De Sobral Alex Sem palavras Pela sua disponibilidade Viu? Deus te abençoe E te fortaleça Aí no caminho Junto com essa turma toda Padre Valício A sua contribuição Foi magnífica Para a realização Desse terceiro Mutirão De comunicação Nosso regional Nós Somos Eternamente Gratos E Ficamos No aguardo Da sua Tese Da publicação Da sua Tese Que certamente Nos servirá Muito Parabéns Para você Pode sentar um Um momentinho Só antes De sair Mais uma historinha Essa Para você guardar No coração Um rei Um rei Deve um sonho Ele sonhou Que Todos os seus dentes E sua boca Caiam Ele ficou impressionado Com esse sonho Moroso E chamou o vidente Para interpretar O sonho O vidente O vidente Veio E disse Senhor rei Esse sonho Não é muito agradável Lamento dizer Que Esse sonho Significa Que Em breve Todos os seus parentes Morrerão Serão Exterminados Então o rei Ficou Furioso Com a interpretação Do vidente Mal pressagem E pediu Que ele fosse Enforcado E contratou Um outro vidente E sem dizer nada O vidente A interpretação Do primeiro De o que tinha Ocorrido Com o primeiro Contou-lhe O sonho Mas eu sonhei Que todos os dentes Da minha boca Caíam O vidente Respondeu Majestade Esse sonho Significa Algo Muito importante Na sua vida Significa dizer Que o senhor Vai Sobreviver A todos os seus parentes E viveram Muitos anos E o rei Ficou Muito feliz E mandou Presentear O vidente O vidente Deu a mesma Resposta Do primeiro Só que De uma maneira Diferente Ele não deixou Ele não deixou De dizer Que os parentes Iam morrer E simplesmente Que o rei Iria sobreviver Então Depende Da forma Como a gente Comunica Com a verdade Guardem-se No coração Gostaria Um pouquinho Mais Da atenção De vocês Nós Acabamos Recebendo Um pouquinho Nosso tempo Então Eu queria Um pouco Da colaboração De todos Nós vamos Ter lá Um momento No lanche Tchau Tchau